Então, meninas, vamos iniciar aqui o nosso morango. Vou fazer primeiro esses dois. Eu vou iniciar com o amarelo ouro. Em seguida, eu vou entrar com o vermelho vivo. Aqui, mais ou menos aqui, eu vou entrar com mais um pouquinho de amarelo ouro. Continuo com o vermelho vivo. Agora, nessa outra parte aqui de baixo, eu vou entrar com o vermelho tomate. Não importa o tempo. Eu posso ver agora, agora é deep em seus olhos. Não há mais de profundidade, mas eu vou entrar. Baby, baby, agora eu sei. Baby, baby, eu tenho que ir. Tem muito amor a dar. Algo que me diz que é certo. Quando você veio para mim, eu sabia que era você. Boy, você quer me mostrar agora e sempre. Não, você nunca vai ser alone de novo. All day, oh, yeah, all day, please stay in my arms, boy. Don't want to show me up, we're together. It'll matter if it rains. All day, oh, yeah, all day, as long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow for now. You're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, all right. Vermelho vivo ainda aqui, ó. Nessa parte de cima. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. Don't want to show me up, went together. In a matter if it rains. Agora, púrpura. Entro aqui com a púrpura. I can let you know that you're in my arms, boy. Limpo totalmente o meu pincel. Venho aqui com vermelho tomate na parte de cima. E faço meu contorno. Feito isso, eu vou pegar um pincel. Esse pincel aqui, o mais. Agora, com o pincel filete, eu vou pegar aqui o púrpura e o vinho. Vejamos. Eu vou pegar aqui um pouco de púrpura. E eu vou começar a marcar para onde vai sair a minha semente. Como aqui é uma direção que está por baixo aqui do outro morango, aí já venho aqui. Mais aqui, mais ou menos. Aqui, eu vou puxando um pouquinho. Eu deposito o pincel. Coloco o pincel e puxo um pouquinho para cá. Aqui é uma área de sombra. Eu vou colocar o vinho. Vamos lá de novamente. Limpei o pincel para tirar o vinho. Coloco aqui, ó. E puxo um pouquinho para cá, ó. Deposito a tinta e puxo para cá. Veja que eu vou puxando. Eu vou aproximar mais ainda a câmera, para você visualizar melhor. Aqui vai ser ainda o púrpura. Deposito aqui e puxo. Venho com o vinho aqui embaixo. Venho com o vinho aqui embaixo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mais gordinha e pra cá já vai escurecendo Vou pegar aqui mais um pouquinho do amarelo Agora aqui já vou entrar com púrpura Venho aqui Agora aqui já vou fazer o contorno Bem mesmo Certinho o risco Agora veja que eu não estou colocando púrpura aqui em cima Porque a minha sombra vai ser aqui embaixo Então aqui está recebendo sombra Vejamos que a luz bate aqui E aqui tem sombra do lado do nosso morango Agora aqui eu vou ainda usar mais um pouquinho de vinho De vinho Desse lado aqui eu não coloquei Mas eu vou colocar depois, tá? Ainda não finalizamos o nosso morango E agora Venho convencer o filete Fazer o mesmo processo que eu fiz aqui Vamos marcar aqui as sementes Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Música Agora vamos preencher logo esse fumburão Veja que aqui, ó, o amarelo vai bem lá pertinho do risco Agora eu venho aqui com o vermelho vivo Música 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 Vou entrar com um pouquinho de púrpura assim, ó Bom, não veja que eu não tô enxergando lá no risco Só quero um pouquinho aqui Quero dar aqui um efeito assim de morango mais maduro Música Agora do mesmo jeito Eu venho aqui com Fazendo as sementinhas Vamos começar aqui Uma aqui, mais outra aqui em diante Música 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 Agora veja o que acontece Você acabar de pintar E vir pintar esse outro projeto aqui Esse outro morango O meu braço, como eu sou esquerda Trabalho com a mão esquerda Na hora que eu fui pintar o outro morango Minha mão bateu aqui em cima E manchei Então é preciso que a gente trabalhe primeiro com Deixa eu tirar aqui um pouco Música Trabalhar primeiro com Esse lado Pra mim que eu sou esquerda Eu tenho que trabalhar com esse lado Porque olha Bati o braço aqui E manchei Manchei meu pano Depois eu vou ter que disfarçar aí Alguma coisa Então vamos lá meninas Vamos continuar Vou aproximar aqui a câmera Agora vamos continuar E verde oliva Meninas O meu verde oliva Tô usando verde oliva Metálico Por isso que eu não tô usando verde pântano Porque ele é bem escuro Ele é até mais um pouquinho escuro Do que o outro normal Tô usando verde pântano Tô usando verde pântano Tô usando verde pântano Porque... Tô usando verde pântano Tô usando verde pântano Tô usando verde pântano É você que vem ao lado Tô usando verde pântano Todos nós Tô usando verde pântano Tô usando verde pântano Tô samen Marina Hatta Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vamos colocando o rosê para essa parte de baixo. Eu vou tirando, não pode deixar muita luz, vai colocando e vai tirando. Agora, com o rosê, eu vou tirar aqui o excesso no pano, aí eu volto para esse meio. Veja que eu só vou jogar aqui um pouquinho, só o que tem no meu pincel. Se for possível, eu tiro de um canto e vou colocar em outro. Agora, chega aqui na parte do branco. Eu começo daqui, onde eu quero mais branco. Aqui onde está recebendo toda a luz. Aqui onde está recebendo toda a luz. Aqui tem uma área que tem amarelo. Aqui onde está recebendo toda a luz. Agora, eu quero mais branco aqui nesse ponto. Coloco o branco aqui. Lembrando que eu estou, aqui é onde eu estou querendo o meu foco de luz. Nessa parte aqui. Mais um pouquinho. Vou colocar aqui também um pouco. Essa parte da polpa do morango, você pode ver que ele está... Essa parte aqui, olha, está por cima da cepala. Essa cepala não está por cima dele. Então, aqui eu vou iluminar com morango. Só aonde eu quero mostrar que aqui tem um... Ele está por cima. E já vem com o rosê. Ainda não pintei o fundo, mas aqui eu vou colocar o rosê. Ainda não pintei ainda. Mas eu coloco um pouquinho de rosê. Agora, eu vou pegar aqui... O amarelo... O... Siena natural. Aqui dentro de cada cavidade dessa, bem mesmo lá, bem ao fundo. Do lado, aonde iluminamos, colocamos o siena natural. Só mesmo um pontinho. Alguns eu nem coloco. É só onde eu vejo que a cavidade está maior. Porque é bem pequenininho mesmo essa semente. Se a gente colocar o amarelo ouro, não fica legal. Fica muito aparente. E não é isso que eu quero. Porque a sementinha, ela não aparece muito. Agora, essa sementinha daqui, da frente, eu vou colocar um pingo só de branco nela. Bem... Dá um brilho para ela. Pega bem, porque eu já acabei de colocar ela. Ó, bem um pouquinho só de branco. E com o pincel filete, eu não vou ainda fazer um pequeno contorno aqui nessa semente. Bem pouquinho. Porque aqui eu quero mais luz. Então, aqui eu tiro o excesso. Não pode ficar... Se excesso de branco, fica feio. É isso aí, meninas. Agora, aproveitando que eu estou aqui desse lado, eu vou fazer o fundo dele aqui da mesa. Vamos pegar aqui o jacarandá. É, não, perdão. Aqui é o terra queimado. Colocando aqui o nome das cores. Aqui, ó. Você faz o contorno nessa direção aqui, ó. Faz o contorno aqui do morango. E vem arrastando ele pra cá. E vem arrastando ele pra cá. Agora eu vou pegar aqui outro pincel, mas durinho. E vem arrastando ele pra cá. Agora vamos aqui para o outro morango. E vem arrastando ele pra cá. Agora que fizemos aqui o fundo desse morango, vamos fazer o mesmo processo que fizemos lá no outro lado. Só que agora eu vou fazer mais um pouquinho acelerado, tá, meninas? Porque o vídeo já está com 40, 42 minutos, aí já não vai dar nem publicar ele todo no YouTube. Então, é o mesmo processo. Então, é o mesmo processo. Você vem, ó, com o branco. Na parte aonde você acha que tem mais luz. Aqui no meu caso é aqui onde tem o amarelo. Aqui é a parte que eu fiz mais branco. Agora vamos aqui para o rosê. Meninas, vocês estão ouvindo um pouquinho de barulho? É a vizinhança, tá? A vizinhança que o rosto está batendo nas paredes, assim, empregando alguma coisa. Não tem como evitar esse barulho. Não tem como evitar esse barulho. Se inscreva no canal.